Eu diria, é engravidou, né? Engravidou, chegou em casa, o pai dela falou assim, o que foi? Ela falou, não pai, eu tô grávida. Tá grávida? De quem é? Ela falou, sei lá, o senhor nunca me deixou namorar firme. Ah, cadê o Bé? Natália, olha só, eu não sou Bruno e Marrone, mas do jeito que você me olha vai dar namoro, tá bom? Quando a pessoa quer morrer, é só uma pesquisa que eu tô fazendo aqui, a pessoa tem que fazer o quê? O cara falou, tem que ser uma coisa certeira no coração, você tem que medir dois dedos abaixo do peito, aí acerta no coração. No outro dia saiu no jornal, mulher do Paulinho Gogó tenta se matar com um tiro no joelho esquerdo. Garota, presta atenção, olha aqui na pipila. Eu não sou broxa, mas tô te dando molinha, tá bom? Tu sabia que já tá todo mundo falando mal de você? Tu já tá ficando queimado na rodinha. Qual é o nome do país que tem duas sílabas e uma das sílabas serve pra comer? Aí ele falou, Cuba! Eu falei, olha só, a resposta que tá na minha ficha aqui é Japão. Mas eu vou te dar o prêmio pela criatividade. O Mirico Chico, ele não consegue se segurar, Casalberto. Ele tava de olho, sabe em quem? Na mulher do Chico Virilha, Casalberto. Que amigo também. Ele é bravo, ele tem uma espingarda de um cano só. Olha a grossura do cano da espingarda. Esse aqui, ó. Teve um dia que ele passou, Casalberto. Ela tava na varanda, passando cera na varanda, sem nada, Casalberto. Passou e ela tava lá, aquele negócio, assim, ó. Passando cera na varanda. O Mirico Chico parou e ficou atrás do muro. Só olhando. Só essa mão aqui que aparecia. A outra tava escorrendo. Ele ficou. Ele ficou ali, Casalberto. Aí, Casalberto, ela tava, Casalberto, ela tava muito à vontade. Já em posição de receptáculo. O Mirico Chico foi lá. O Mirico Chico foi lá. Só que o Mirico Chico, ele é muito magro, né? Ele é magro, magro e ele tirou a roupa, Casalberto. Ela foi se arrastando pra dentro da sala, apoiou na mesa de centro. O Mirico Chico, muito magro, tirou a roupa. Ele não tem bunda, não. Ele só tem um furo e um fedor. E aí, Casalberto. O Mirico Chico começou a fazer a compragem. Começou a fazer. Tu sabe que nessas horas, algum movimento que a gente faz, deixa as coisas expostas ao vento, né? Conforme ele foi fazendo o movimento, as entrefolhas dele ficaram abertas. E ele tá lá, Casalberto. Ele tá lá, tá concentrado. Tá concentrado, Casalberto. Tava no inverno, aquele frigidigramado, Casalberto. E ele lá. Nisso, entra o cachorro do Chico Virico. Aquele cachorro grandão, é... Pé de grilo, não tem aquele cachorro grandão? Pé de grilo, né? A cabeça do cachorro era isso aqui, Casalberto. O cachorro tinha um focinho, tamanho de uma bola de sinuca. Focinho de cachorro já é gelado, não é? É. Rapaz, o Mirico Chico tava lá e preocupado com o cano da espingarda do... Que era gelada. Que era gelada. O cachorro olhou, foi chegando perto. Na hora que o cachorro encostou o focinho no girassol do... Na hora que o cachorro... Na hora que ele encostou o focinho, Casalberto. O Birico Chico. Arqueou, levantou os braços. Botou a mão e falou, Jesus. Eu não quero nem ouvir o barulho da explosão. Garota. Você não é absorvente, mas a gente podia ficar um pouco mais íntimo. O que você acha? Hein? Pra mim, o maior ato de coragem que eu já tive na minha vida... Foi na frente de todo mundo, assumir que foi eu que perdei. Passei vergonha, uma vez eu tava numa situação aí... Eu tava... Como é que fala assim? Eu tava colocando o periquito pra comer o piche, né? Mas não consegui. Não consegui. Ele me decepcionou. Isso acontece. Ele pulou do puleiro, ficou... Eu fiquei meio chateado com aquilo, Casalberto. Fiquei chateado. Fui dormir. Fui dormir também. Deu umas três horas da manhã, me deu vontade de fazer xixi. Agora, fui lá no banheiro. Aí, eu olhei pra ele e falei, tá vendo? Quando você precisa, eu levanto. Passou a menina na rua assim. Falei, ô, chega aí. Aí, chegou, eu falei... Você poderia posar pra mim? Te dou cem conto. Ela falou, eu tô. Eu fui lá, ficou dentro de casa, eu fui, comecei a pintar. Mas eu olhei pra situação. Falei, ó. Te dou quinhentos conto pra tu tirar a roupa. Ela falou, eu tô. É um trabalho. Dei os quinhentos conto, comecei a pintar ela peladinha. Aí, aquilo me usufruiu por dentro, né, Cadão? Eu olhei pra ela e falei, ó. Dois mil real pra tu fazer sexo comigo. Aí, ela falou, top. Peguei os dois mil real. Cadão, Bé? Ela fez. Falei, vem cá, minha filha. Me diz uma coisa. Quanto que você cobraria se você fosse garota de programa? Falei, não. Não, cobro vinte real, que nem o copo pra todo mundo. Aqui não vai. Assim, agora eu peguei gordo pra mulher mais idosa que eu. É bom. Ó, quantos anotas tem? Setenta e oito, caso alguém. Tô saltando fora. Quem não tem dinheiro, conta história. Tô saltando fora.